E aí pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Muita gente tem a ideia de que o editor é só editar, sentado, tomar cafezinho e ficar de boa. Isso é verdade para o outro sócio. Para nós aqui do trabalho de produção não. Olha isso aqui, é o chão de fábrica que fala, Fernando? É, chão de fábrica. Chão de fábrica, ó. Olha aqui, nós estamos separando os exemplares. Essa pequena criança herdeira. Pequena criança herdeira. Vida de herdeira é fácil, Dara? Não. Herdou um monte de caixa, publicações, né? Ali, ó, o pessoal está separando os produtos que nós mandamos para a feira recentemente. Algumas feiras são boas, outras nem tanto. Mas o importante é que o público tenha acesso a alguns descontos quando a gente manda para a feira. Não pode se tornar um hábito também as feiras, né? Ao ponto de ter várias e estrangular as lojas, né, Fernando? Com certeza. É muito importante também. A gente não aceita todas as feiras. A gente aceita algumas por causa disso. A gente pensa sempre nas lojas também. Afinal, vocês sabem que o titio aqui começou com loja também, né? Então, ainda tem loja até hoje, 25 anos depois. Pessoal, eu fiquei de mostrar um pouquinho da parte da porco-ovelha. Para quem é curioso, né? Quer saber as coisas. Então, eu recém comprei essa máscara aqui. Essa máscara aqui é para ejetar. Para poder conseguir puxar os bonecos, né? Deixa eu puxar daqui para vocês. Espera aí. Vou mostrar para vocês como funciona. Ó. Para evitar asma, certo? E eu vou descer ali embaixo. Descer ali embaixo é bom, né? Vou descer para poder mostrar para vocês as máscaras que eu fiquei de mostrar no outro vídeo. Lembra? A gente falou assim, ah, vamos falar das máscaras e tal, dos bonecos, né? Então, aqui a gente guarda uma parte dos estoques, das coisas. E eu vou mostrar uma bandeja de produção. Para quem não conhece, o que é uma bandeja de produção? Isso aqui é uma bandeja de produção, ó. Naquela máquina ali em cima que eu mostrei para vocês, onde está a máscara que eu comprei lá para fazer a produção, aqui está uma mostra de bandeja, ó. Então, aqui, por exemplo, é do chupetim, né? O palhaço, ó. Tem a bota e o cabelo. E o cabelo, ó. E a cabeça. Tem a bota e a cabeça. Então, essa máscara aqui, essa bandeja, é uma delas. Essa aqui é outra. Não vou pegar porque está pesado. Ela é bem pesada, né? É o corpo e o braço. Então, assim, isso vai fatiando, né? A do João Gordo ali, ó. Essa aqui é do João Gordo. Essa aqui é do corpo do João Gordo. Essa aqui é do Fudence, ó. Então, ó. O corpinho do Fudence. Tem as bandejas mestres, que a gente chama, que são as masters, né? Essas bandejas, elas têm uma cabeça, um braço, um corpo. Então, injeta um boneco. Mas a gente acaba fazendo as seriadas, porque aí dá para poder fazer a injeção de mais boneco, ó. Não vou falar em injeção, porque a injeção é plástico, né? E a gente não está fazendo plástico. E aí, no final, vira esse chupetinho aqui. Eu viro o Fudence, por exemplo, né? Essa bandeja aqui, ela dá origem ao Fudence. Como a gente não fez muito Fudence, a gente fez uma bandeja master e uma cereal, só para poder injetar a cabeça e tal. Aí, depois, a gente vem para as máscaras, né? As máscaras é algo que eu gosto, eu curto muito. Vou te mostrar aqui um exemplo de máscara. Máscara de pintura, ó. Essa aqui é a máscara da nossa Judite, certo? Uma máscara de pintura de rosto. E aí, tem várias sequências de máscara, né? Todas elas são feitas com material nobre, que é um material que dá para moldar, tá vendo? Então, esse material aqui, por isso que fica caro, né? Porque é cobre. Então, fica caro fazer as máscaras. Muitas vezes, as máscaras ficam mais caras do que o processo, Renate, ó. Isso aqui, por exemplo, tudo feito de cobre. E aqui, a pintura da perna do chupetim, beleza? Então, aqui tem dezenas de centenas de máscaras. Cada personagem, às vezes, tem 10, 15 máscaras, 20. A nossa nova personagem, a Godzilda, a primeira, a Kaiju Trans, certo? Que é um personagem da Monstra. Ela é, né? Mascote da Monstra. Ela também tem dezenas de máscaras. Aqui, a do chupetim, ó. Isso aqui, pintura de rosto, né? Aí, aqui, outro detalhe de rosto também. Aqui, no caso, é só o detalhe de duas partes do rosto, né? Aqui em cima, na testa, embaixo, na gravata. Então, assim, é um trampo, mano. Ó, tá tudo aqui. Tem bandejas que são maiores também. Tem bandeja assim, ó. Aqui, ó. Essa aqui é uma bandeja do pessoal da resinagem, que eles deixaram comigo aqui. Porque vocês sabem que eles estão longe, né? O pessoal da... O Thiago da resinagem tá, acho que, em Brasília agora. Então, é longe pra caramba. Então, tem umas máscaras deles aqui. Tem... Ó, essa aqui, que legal. Essa aqui, se eu não me engano, é do Thiago também, ó. Isso aqui é o mesmo material que a gente faria. O boneco, a gente faria a máscara também. Tá bom? Só pra vocês saberem. Bom, aqui vocês conhecem, né? A parte de produção, parte de estoque dos bonecos tem que ter também, certo? A embalagem, né? Setor de cada caixinha, montagem das caixinhas. Aí, aqui, a separação dos papéis pra poder os bonecos embalar direitinho. E eu vou mostrar pra vocês aqui o setor de embalagem, onde a gente põe as caixas e protege os bonecos também, ó. Aqui, tanto a gente embala os produtos da Comic Zone, todos vão com a cartinha, certo? Como a gente embala os produtos da Porco-Ovelha. Olha que legal isso aqui. Olha, aqui é as caixas do Tops of Dom Capiroto. E estamos trazendo pra São Paulo novamente os bonecos do Capiroto pra poder fazer a pintura. Ó, tudo isso aqui é caixa. Que a gente tá trazendo de volta pra São Paulo. Eles estavam em Minas Gerais, né? Pro Jário pintar. O Jário pintou uma parte e a outra parte tá vindo pra São Paulo pra fazer a pintura aqui, pra gente voltar a vender, né? Tem mais uma parte importante pra voltar a vender do Capiroto. E a gente tem essa parada porque é uma pintura manual, vocês sabem, hein? Que são as pinturas manuais. Aqui, os porcos, ovelhinha de vinil. E aqui o Capiroto, né? Que tá voltando pra São Paulo. Esse aqui tá despinguelado, que a gente fala. Esse aqui tá despinguelado. Até que o encaixe não ficou bom. É isso, né, pessoal? Vai testando os encaixes. Dá trabalho também. Não inventaram a fórmula mágica de fazer coisas sem trabalho. E é isso aí. Parei um pouquinho aqui pra gente apresentar essas coisas. E lá em cima, aqui no meu escritório, depois eu vou fazer um vídeo especial só das coisas que a gente desenvolve lá em cima, que são os novos personagens, tá bom? Se você quer conhecer mais um trabalhinho da Porco-Ovelha, certo? Você segue a Porco-Ovelha lá na rede de fotos, que a gente não pode falar nem no YouTube mais o nome, certo? Segue a Porco-Ovelha lá. Se você gosta do trabalho da Comic Zone, segue a Comic Zone nas redes dela também, certo? Tem o Instagram da Comic Zone, tem o canal da Comic Zone também. Então, nós temos esses meios de divulgação. E tem o site. A Porco-Ovelha não tem site próprio? Ela tá... Aqui o símbolo da Comic Zone. A Porco-Ovelha não tem site próprio? Ela tá hospedada no site da Onda Sul, tá bom? Então, você pode entrar no site da Onda Sul A Dana que tá fazendo a pandemia financeira, o Davi tá fazendo o controle da loja toda, a diretoria da loja, e a gente fica aqui criando os produtos. Se vocês têm interesse também a gente mostrar a criação de produtos da Onda Sul, você fala que a gente faz um vídeo especial sobre isso, tá bom? A meta desses vídeos é sempre informar vocês, certo? Sempre trazer vocês pro mundo das coisas que a gente gosta e que a gente tá fazendo. E é isso aí, né? De repente inspira alguém, de repente motiva alguém, assim como eu fui motivado por muitos livros há 30 anos atrás e pelas histórias das editoras, né? Estudei muitas histórias das editoras e sempre fui um apaixonado por essas coisas que a gente está fazendo agora, tá bom? Um grande abraço pra vocês. É nóis!